Fala rapaziada, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Rapaziada, hoje eu acordei um pouquinho cedo para mostrar para vocês um trinca-ferro que eu tinha passado na minha casa semana passada Eu fiz o vídeo e mostrei para vocês, vou mostrar como é que o passarinho está hoje E qual foi o trabalho que eu fiz com esse passarinho para ele poder chegar nesse nível aí rapaziada Então, pedi um grande favor você que ainda não é inscrito, botãozinho vermelho aí embaixo, vai lá e se inscreve no canal Ativa o sino das notificações e vamos nessa rapaziada Então rapaziada, esse trinca-ferro é aquele passarinho que eu mostrei no vídeo da outra semana Não sei se vocês vão se lembrar que o amigo trouxe aqui em casa Eu deixei ele pendurado ali, até mostrei no vídeo ele pendurado e ele estava meio que chamando de frio O passarinho estava meio que assustado, muito maltratado, com a gola toda suja, a vasilha de água toda suja, toda borrada E aí rapaziada, eu fui e peguei esse passarinho, trouxe esse passarinho para minha casa No primeiro dia esse passarinho ele não cantou Mas no segundo dia ele já deu uns cantos, amanheceu cantando na capa Porém rapaziada, é um passarinho novo, entendeu? É um passarinho que tem mais ou menos aí um ano nessa gaiola Ou seja, é um passarinho que a gente tem que ter um cuidado todo especial Para esse passarinho ele não sentir muito a localidade que ele está Aqui na minha casa eu não tinha trinca-ferro, agora eu estou com dois, tem um mais novo E tem esse aqui, mas meus vizinhos tudo tem trinca-ferro E os trinca-ferros tudo são trinca-ferro ignorantes para cantar Tudo passarinho que canta bem alto Ou seja, a casa muito agarradinha, o passarinho pode sentir Mas o que acontece rapaziada, eu fui deixando esse passarinho com um espaço legal Com um espaço maneiro, muitas vezes deixava ele dois dias na capa dentro de casa No terceiro dia botava ele para fora Às vezes deixava dois dias, três dias dentro de casa na capa No terceiro dia botava para fora Aí rapaziada, esse passarinho ele veio levantando cada dia mais E aconteceu de ontem, esse passarinho amanhecer cantando e cantando muito Cantando e cantando muito Rapaziada, passarinho novo Como vocês podem ver no vídeo, agora ele está cantando na minha mão aqui Mas ó, vou falar uma coisa para vocês Já vi passarinho novo aprontar de uma hora para outra Mas igual esse aqui, é a primeira vez galera Eu tive até um passarinho uns tempos atrás aí que aprontou Em uma semana ele começou, começou, começou e aprontou Mas esse aqui foi assim uma surpresa muito grande que eu tive Talvez vocês podem até me perguntar Mas e aí Anderson, qual é o segredo, qual é o mistério para o passarinho aprontar? Não tem segredo, não tem mistério A única coisa que existe galera, são bons tratos Você cuidar bem do bichinho, você cuidar bem do passarinho Para o passarinho poder dar um resultado A gente já vai aí para praticamente final da temporada A gente já está indo para o meado de dezembro Mas foi a hora que esse passarinho ele achou de aprontar E ele está aí aprontando e cantando melhor cada dia O que acontece? Eu não fiz o teste ainda de levar esse passarinho, outro passarinho Ou trazer um passarinho na cara dele para ver qual seria a reação dele Estou deixando ele à vontade, ele cantando à vontade Sábado eu vou levar ele na casa de um amigo Que mora aqui próximo da minha casa Para poder ver qual é a reação Vou chegando mais perto, vou chegando mais perto Vou até fazer um vídeo para mostrar para vocês aí Rapaziada, mas vocês que tem um passarinho novo Vocês que tem um passarinho em casa que ainda não está cantando bem Que ainda não está nem cantando Um conselho que eu dou a vocês galera É manter a calma e dar condições ao passarinho, rapaziada Para o passarinho ir ganhando moral De maneira nenhuma levar passarinho até a gaiola desse passarinho que é mais novo De maneira nenhuma levar esse passarinho até um outro passarinho Rapaziada, na maioria das vezes deixar ele dentro de casa, guardadinho, encapado De maneira alguma, rapaziada Botar piado de trinca-ferro no telefone Trinca-ferro cantando, baderna Trinca-ferro chamando de frio Cantando de frio, nada disso rapaziada Vai ajudar vocês O que vai ajudar vocês é deixar esse passarinho à vontade É deixar ele ir Devagarinho, à vontade Sozinho, sem forçar Tratando bem, boa comida Sempre água, sempre fruta O passarinho gosta disso E o passarinho vai aprontando Rapaziada, agradecer a vocês que ficaram até o final do vídeo aí Aquele abraço para todos vocês aí Muito obrigado